Tô brincando a adoçar Tô brincando a adoçar Tô brincando a adoçar Tão uma vira peixe Tão uma vira peixe Tão uma vira peixe Tão uma zinca peixe Tão uma zinca peixe Chega! Lutou no batacuiare Os jovens são marinheiros As mulheres são fecheiras As crianças jovem amparam A desenhação ficou forteira No chão vejo de certeza Temos mais uma semana É só te dar Eu tomo um batacuiare Chega! Aí galheira! Chega! 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 Eu tomo um batacuiare Pupam! 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 Aí galheira! Pupam! Pupam! Toco! Moreu! Toco! Moreu! Toco? Moreu! Toco! Morreu E Fala no toma Cuia 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 E E